Música Meu Jesus, meu Salvador Outro igual não há Todos os dias quero louvar As maravilhas de teu amor Consolo, abrigo Força e refúgio é o Senhor Com todo o meu ser Com tudo que sou Sempre te adorei Agora o Senhor Toda a terra Cantemos Poder, majestade Louvares ao Rei Montanhas e prostrem Pujam os mares Ao som de teu nome Alegre te louco Por teus grandes feitos Firmado estarei Sempre te amarei Minha palavra São tuas promessas Pra mim Música Meu Jesus, meu Salvador Outro igual não há Todos os dias Eu quero louvar Eu quero louvar As maravilhas De teu amor Consolo, abrigo Força e refúgio Força e refúgio é o Senhor Teu majestade Teu majestade Louvares ao Rei Montanhas e prostrem Pujam os mares Ao som de teu nome Alegre Alegre te louco Por teus grandes feitos Firmado estarei Sempre te amarei Inováveis são tuas promessas Adame ao Senhor Toda terra Toda terra Toda terra Que nós temos Poder majestade Louvares ao Rei Montanhas e flores Pujam os mares Ao som de teu nome Amém Além de louco Pujam os meus grandes feitos Guimarães estarei Sempre te amarei Incomparável em são tuas promessas Incomparável em são tuas promessas Incomparáveis são Tuas promessas Incomparáveis são Tuas promessas Incomparáveis, incomparáveis com Tuas promessas Pra mim Pra mim Pra mim